Ousadia, determinação, muito mais do que isso, quem não ousa, não vence, quem não ousa, não consegue ser feliz. O importante é ter ousadia, inove-se, interaja, seja mais conectado com as suas emoções, arrume mais as gavetinhas do seu cofre interior, utilize mais a cor azul para ser mais feliz, mais resolvido, mais bem resolvida, não fique empurrando para debaixo do tapete as coisas que não consegue resolver, decida-se, desafie-se, viva as suas emoções com plenitude e muito mais do que isso, com autoestima e muito mais do que isso, Ousadia, quem não ousa, não vence, quem não ousa, em viver as suas emoções plena, não entende nada da vida, não entende nada do amor, interaja, doe-se de si, Sai de cima do muro, se assuma, sinta as emoções, as emoções nos rejuvenescem, nos traz equilíbrio, nos traz beleza, Mas para isso, é necessário que você assuma as suas emoções, não fica deixando para depois, nem guardando no cofre interior, nem adiando, não, decida-se, Ponha mais cor azul nas suas emoções, para ser mais feliz, mais simplicidade, mais positividade, com a energia azul, a energia da intelectualidade, A cor azul é a energia da beleza, da inteligência, falando sério, você sabia que as emoções quando não são sentidas, ou quando são sentidas e são deixadas de lado, Fazendo cerimônia, sabe o que acontece? As pessoas ficam cheias de rugas, rugas no pescoço, rugas, 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 não pode, envelhece antes do tempo, Eu vivo todas as minhas emoções, se tiver que chorar, que gritar, que eu, enfim, eu sou assim, eu não consigo ser diferente, e aí, a prova está aqui, eu estou bonita, estou bem, por quê? Porque eu não fico camuflando as emoções, guardando as emoções, congestionando o meu inconsciente, não, tiver que resolver, vamos resolver, E assim, eu sou mais completa, mais conectada com a luz das energias positivas. E a cor azul, procure, procure utilizar a cor azul o máximo que você puder, para manter a sua autoestima, para lhe trazer money, 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 e muito amor e felicidade. A cor azul tem uma força, assim, enorme, de atrair o que é belo, atrair o que é positivo. E com muita cor azul, eu volto no nosso próximo programa. Beijo.